Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é esta linda flor carmélia. Eu fiz a branca com a linha Anne e a rosê com a linha Duna, certo? Vamos agora para a nossa lista de materiais. Para confeccionar essa flor, vou precisar de uma tesoura, um bastão de cola quente, uma agulha 2.25, certo? Também vou precisar da linha Anne na cor 9368. Linha Anne, não, desculpa, linha Duna, viu, gente? 9368. Também vou estar usando a Duna 9517 e vou estar usando a Duna 9392. Se você preferir também, você pode estar usando a cola pano, que é ótima da Círculo, e também a cola universal. Aí, vai da sua preferência, certo, gente? Eu vou usar a cola quente. Eu vou iniciar com o cordão de oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas. Vou virar, vou laçar a primeira correntinha. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com o cordão de três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 23 pontos altos. Então, eu trabalhei um cordão de oito correntinhas, fechei com ponto baixíssimo, subi com três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou voltar no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 23. Então, a gente vai ter um total aí de 24 pontos altos. Então, nós trabalhamos 24 pontos altos, chegamos nas três correntinhas iniciais, você vem, fecha com ponto baixíssimo, olha. Você trabalhou, fechou com ponto baixíssimo, você vai vir nesse próximo pontinho, laçando apenas uma argolinha, olha. E vai subir com três correntinhas. Vai voltar no mesmo pontinho de base e vai sobrepor mais um ponto alto. Olha, agora nós vamos trabalhar laçando apenas uma argolinha. Você reserva o que está de frente pra você e vai laçar o que está no avesso. Então, dentro de cada argolinha de base, a gente vai sobrepor dois pontos altos. Olha, fazendo todo o contorno, olha. Laço, uma argolinha, um ponto alto, volto no mesmo pontinho de base, dois. Então, a gente vai trabalhar com a mesma sequência de repetições. Laçando apenas uma argolinha, dentro de cada, em cima de cada ponto alto de base, a gente vai sobrepor dois pontos. Tendo um total aí de 48 pontos altos. Olha aqui como ela fica, tá vendo as argolinhas? É nessas argolinhas depois que a gente vem trabalhando as pétalas. Cheguei na minha correntinha, que é o ponto inicial, conto uma, duas, três. Laço com ponto baixíssimo, olha. Tá vendo? Você percebe que ao emendar já fica uma argolinha. Então, você vem no próximo pontinho, olha, e faz isso aqui, ó. Certo? Que dá certinho os pontinhos. Feito isso, você faz uma correntinha, volta no mesmo pontinho de base e vai trabalhar um ponto baixo. Laçando apenas uma argolinha, viu, gente? Olha, reserva e trabalha na segunda, tá? Então, dentro de cada pontinho de base, laçando apenas uma argolinha, nós vamos sobrepor um ponto baixo. Então, a gente vai ter um total de 48 pontos baixos. Então, 24, 48. Como a gente vai trabalhar sem aumentos pontos sobre pontos, a gente vai ter a mesma quantidade de pontos baixos. 48 pontos baixos. Cheguei no meu último pontinho, eu vou lá no meu primeiro pontinho inicial, vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha. Vou cortar uma pontinha de 4 a 5 centímetros, que é essa pontinha que a gente vai esconder no avesso, com o auxílio de uma agulha entre os pontos, certo? Agora, com a linha Duna na cor 9517, que é a linha rosê, a gente vai vir aqui, olha, em uma das argolinhas de base, certo? A gente vai levar a agulha, olha, laçar a nossa linha e vamos trabalhar um cordão de três correntinhas. Essas três correntinhas faz a vez de um ponto alto, certo? Então, agora, a gente vai voltar lá no mesmo pontinho de base e vai sobrepor mais um ponto alto no mesmo espacinho de base. Então, a gente tem dois pontos altos contando com a correntinha. Então, nós vamos no próximo pontinho, olha, na próxima argolinha, vamos sobrepor dois pontos no mesmo pontinho de base. Isso a gente vai fazer a sequência de repetições em quatro pontinhos de base, olha. Um, dois. Vamos no próximo, olha, um, dois, certo? Feito isso, olha, então, a gente trabalhou sobre quatro argolinhas. Nós temos um total de oito pontos altos, porque trabalhamos dois pontos no mesmo pontinho de base. Feito isso, você vai trabalhar três correntinhas, vai virar e vai voltar. Dentro de cada pontinho de base, a gente vai sobrepor dois pontos altos, olha. Então, essa correntinha faz a vez de um ponto alto. Então, aqui a gente já tem dois pontinhos. Então, como a gente vai sobrepor dentro de cada ponto alto de base dois pontos altos, a gente vai ter um total aí de dezesseis pontos altos. Chegamos no nosso último pontinho, olha, a gente vai trabalhar dois pontos altos. Um, volta no mesmo espacinho de base, dois, certo? Feito isso, você vai trabalhar uma correntinha, vai virar, olha, vai pular o primeiro pontinho, laçar o segundo com ponto baixíssimo. E você vai dar continuidade com a mesma sequência de repetições, olha. Uma correntinha, um ponto baixíssimo, certo? Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Isso você vai trabalhar em cima de cada ponto de base, você vai sobrepor um ponto baixíssimo com o espaço de uma correntinha. Olha, cheguei no meu último pontinho, olha. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Eu trabalhei meu último ponto baixíssimo, eu volto lá na minha base, olha. E vou contar uma, duas, três, vou laçar a quarta argolinha com um ponto baixo. Eu trabalhei um ponto baixo, eu vou na próxima argolinha de base e vou sobrepor dois pontos altos no mesmo pontinho de base. A gente vai fazer isso nessa sequência por quatro vezes, certo, gente? Dois pontos dentro de cada pontinho de base, por quatro vezes. Então, olha aqui, tá vendo? Então, a gente trabalhou um ponto baixo, foi na próxima argolinha, dois pontos altos no mesmo espacinho de base, por quatro vezes. Então, a gente tem um total de oito pontos altos. Vamos trabalhar três correntinhas, virar e voltar. Dentro de cada ponto de base, a gente vai sobrepor dois pontos altos, certo? Tendo um total de dezesseis pontos altos. Então, trabalhamos, olha, dezesseis pontos altos. Então, eu vou trabalhar uma correntinha, vou virar, vou pular o primeiro pontinho e venho trabalhando com a mesma sequência. Olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Até chegar no último pontinho de base, certo, gente? Olha, chegamos no nosso último pontinho, olha, um ponto baixíssimo. A gente volta lá na base, conta uma, duas, três, laça a quarta argolinha com um ponto baixo e vamos trabalhar mais uma vez. A mesma coisa que a gente fez, olha, a gente vai trabalhar três pétalas iguais, certo? Com a mesma sequência de repetições, com a mesma quantidade de pontos, certo, gente? Por três vezes. Chegamos no último pontinho da nossa última pétala, olha, que a gente vai trabalhar três pétalas. Olha, então, temos quatro pontinhos. Eu vou contar um, dois, três, vou laçar a quarta argolinha com um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu vou lá na primeira pétala, olha, bem no meinho, entre uma carreira e outra, certo? Eu levo a minha agulha, emendo com um ponto baixíssimo, olha. Emendei com um ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha, corto uma pontinha generosa, certo? Puxo e amarro. Agora, a gente vai esconder essa pontinha aqui no avesso, entre os pontos com o auxílio de uma agulha, certo, gente? Olha pra ver como ela ficou, tá vendo? Agora, nós vamos trabalhar a segunda carreira de pétalas, certo? Nessas argolinhas aqui. A gente vai iniciar, olha, no primeiro pontinho aqui, ó, tá vendo? Nós pulamos três argolinhas e prendemos na quarta. Então, a gente vai prender nesse primeiro ponto alto que fica nessa reta aqui, olha. Então, a gente vai prender aqui pra gente iniciar a segunda carreira de pétalas. Então, olha, no primeiro ponto alto, na reta das argolinhas que a gente pula, olha, eu vou vir aqui, hein? Eu vou prender com um ponto baixo, certo? É a mesma coisa, gente, que nós trabalhamos a primeira carreira de pétalas, até mesmo a quantidade de pontos. Eu venho na próxima argolinha e vou trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Isso eu vou fazer a sequência de repetições por quatro vezes, tendo um total de oito pontos altos. Então, olha aqui, eu trabalhei um ponto baixo, fui no próximo pontinho, dois pontos altos no mesmo pontinho de base, olha, por quatro vezes. Temos oito pontinhos altos, vamos subir com três correntinhas, uma, duas, três. Vamos virar e laçar o primeiro pontinho de base com um ponto alto. Então, agora, nós vamos trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base, tendo um total de dezesseis pontos altos. Olha, temos dezesseis pontos altos. Então, na primeira foi oito, dezesseis, agora você vai fazer uma correntinha, virar e vai voltar. Pula o primeiro pontinho, laça o segundo e vai até o finalzinho da carreira, olha. Com uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Então, dentro de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto baixíssimo com o espaço de uma correntinha, certo, gente? Até concluir a pétala. Cheguei no meu último pontinho, olha, tá vendo? Então, a gente vai trabalhando ponto baixíssimo, uma correntinha, ponto baixíssimo, uma correntinha. Cheguei no último pontinho, um ponto baixíssimo. Eu vou voltar lá na minha base, olha, é a mesma coisa que a gente trabalhou na primeira carreira de pétalas. Eu conto um, dois, três, vou laçar o quarto, faço um ponto baixo e vou trabalhar quatro pontos altos, dois dentro de cada argolinha, certo? Quatro? Não, gente, nós vamos trabalhar oito pontos altos, trabalhando sobre quatro argolinhas. A mesma coisa que a gente fez na primeira pétala, nós vamos fazer a sequência de repetições por seis vezes. Trabalhamos oito pontos, olha, então, dentro de oito pontos, utilizando somente quatro, olha, então, dentro de cada pontinho de base, dois pontos altos. Então, nós temos um total de oito. Trabalho três correntinhas, vou virar, voltar e fazer a mesma sequência de repetições. Dois pontos altos dentro de cada pontinho de base, tendo um total aí de dezesseis pontos altos. Trabalhei dezesseis pontos altos, eu faço uma correntinha, pulo o primeiro pontinho, laço o segundo com um ponto baixíssimo. E vamos trabalhar um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, até chegar no finalzinho da nossa carreirinha. Trabalhei um ponto baixíssimo, cheguei no último pontinho, volto aqui na minha base, olha, conto um, dois, três, laço o quarto, olha, e trabalho um ponto baixo. Feito isso, eu vou na próxima argolinha, e vou fazer a mesma sequência de repetições, certo, gente? A gente vai ter um total aí de seis pétalas. Olha, chegamos na última pétala, né? Eu venho, faço o último ponto baixíssimo, volto lá na base, conto um, dois, três, laço o quarto, e trabalho um ponto baixo. Feito isso, eu venho lá na minha primeira pétala inicial, olha, tá vendo? E vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui, ó, gente, nós iniciamos com ponto baixíssimo, então, vou contar um, dois, três, o quarto já tem um ponto baixo, desculpa aí, que já é o primeiro pontinho que a gente iniciou, certo? Aí, a gente leva a agulha, emenda com ponto baixíssimo, olha, tá vendo? Emendamos com ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha. Olha, então, nós trabalhamos o último ponto baixíssimo da pétala, contamos um, dois, três, e chegamos no ponto baixo inicial, olha, que foi um ponto baixo que a gente iniciou. Eu vou lá, emendo com ponto baixíssimo, corto uma ponta generosa aí, olha, e puxo e amarro. Aí, a gente vai virar e esconder entre os pontos no avesso. Olha pra vocês verem como que ela fica linda, olha, tá vendo? Eu trabalhei a base amarelinha, pra hora que a gente virar ela assim, ó, dar uma certa luz na nossa flor, certo, gente? Agora, nós vamos trabalhar as folhas. Agora, com a duna verde, 93, 92, certo? Nós vamos trabalhar as folhas. Então, agora, gente, a gente vai vir nessa carreirinha aqui atrás, olha, e vamos prender com um ponto baixo e vamos trabalhar um cordão de 11 correntinhas, olha. Então, nenhum dos pontinhos de base eu prendi um ponto baixo, agora nós vamos trabalhar um cordão de 11 correntinhas, certo? Então, olha, nós trabalhamos um ponto baixo, subimos com um cordão de 11 correntinhas, vou pular a primeira correntinha e laçar a segunda e vou trabalhar um ponto baixo. Nós vamos trabalhar um ponto baixo dentro de cada correntinha de base por oito vezes, viu, gente? Então, nós trabalhamos oito pontos baixos. Nós trabalhamos um cordão de 11, pulamos a primeira, laçamos a segunda e vamos trabalhar oito pontos baixos, deixando duas correntinhas sem concluir. Feito isso, eu faço uma correntinha, vou virar, você percebe que em cima do cordão de correntinhas, de pontos baixos, nós temos um cordão de correntinhas. Então, nós vamos laçar a primeira argolinha que está no avesso, olha, virando assim, você reserva o que está de frente pra você. Vou laçar a primeira com um ponto baixo, a segunda com um meio ponto, e agora nós vamos trabalhar pontos altos. Um, dois, olha, três. Trabalhamos três pontos altos. No próximo pontinho, nós vamos trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base, olha, um, dois. Vamos no próximo pontinho, olha, um ponto alto, um meio ponto. E no último pontinho, na última argolinha, nós vamos sobrepor dois pontos baixos no mesmo pontinho de base, olha. Feito isso, você trabalha duas correntinhas, vira e vem do outro lado, laçando as argolinhas que nós reservamos. Então, você laça a primeira argolinha, trabalha dois pontos baixos. Na segunda argolinha, você vai trabalhar um meio ponto. Na mesma argolinha de base, você volta e vai sobrepor um ponto alto, certo? Na próxima, você vai sobrepor dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Agora, nós vamos trabalhar três pontos altos. Um, dois, três. No penúltimo pontinho, nós vamos trabalhar um meio ponto. No último, um ponto baixo, certo? Tá vendo? Agora, nós vamos trabalhar duas correntinhas. Vamos pular cinco pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Laçar o sexto pontinho com um ponto baixo. Novamente, vamos subir com o cordão de onze correntinhas. Trabalhamos onze correntinhas, eu vou pular a primeira, laçar a segunda. E vamos trabalhar oito pontos baixos. Então, trabalhamos, olha, oito pontos baixos, deixando duas correntinhas sem concluir. Vamos trabalhar uma correntinha, vamos virar, e vamos laçar apenas uma argolinha. Você reserva o que está de frente pra você, olha. Um ponto baixo, um meio ponto. Agora, nós vamos trabalhar três pontos altos. Trabalhamos três pontos altos, nós vamos, no próximo pontinho, nós vamos trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, um, dois. Vamos no próximo, no próximo, e vamos trabalhar um ponto alto no mesmo pontinho de base, um meio ponto. No último pontinho, nós vamos laçar e trabalhar dois pontos baixos. Feito isso, eu trabalho duas correntinhas, viro, e vamos trabalhar nas argolinhas que a gente reservou, certo? Vamos laçar a primeira com dois pontos baixos, um, dois. No próximo, um meio ponto, um ponto alto, e no próximo, dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Agora, nós vamos trabalhar três pontos altos. Trabalhamos três pontos altos, nós vamos no penúltimo, no penúltimo, vamos trabalhar um meio ponto. No último, um ponto baixo, duas correntinhas, voltamos lá na base, vamos pular, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, vamos laçar o sexto, um ponto baixo, certo? Nós vamos trabalhar com essa sequência de repetições por oito vezes, viu, gente? Chegamos na nossa última folha, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo. Fecha com um ponto baixíssimo, trabalha uma correntinha, volta no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Vamos trabalhar uma correntinha. Vamos lá na nossa folha, vamos contar um, dois, laçar o terceiro pontinho. Então, nós vamos pular dois pontinhos. E vamos trabalhar, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Até chegar aqui, olha, na pontinha da folha. Chegou aqui na pontinha da folha, ele trabalha um ponto baixíssimo, vem em cima das duas correntinhas de base, vai sobrepor um ponto baixo, duas correntinhas. Volta no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Feito isso, eu venho do outro lado e começo a mesma sequência de repetições, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Faltando dois pontinhos pra concluir a carreira, a gente para, certo? Então, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Então, a gente vem trabalhando, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Faltando dois pontinhos pra concluir, certo? Olha aqui, ó, então, eu pulo dois pontinhos pra começar e deixo dois sem trabalhar. Faço uma correntinha, venho em cima do meu ponto baixo de base, um ponto baixo, uma correntinha, venho na próxima folha, conto um, dois, laço o terceiro e vou fazer a mesma sequência de repetições em todas elas que eu fiz nessa primeira, certo, gente? Até completar as oito folhas. Chegamos no nosso último pontinho, olha, a gente deixa dois pontinhos sem concluir, uma correntinha, vai lá no primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo, emenda com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corta uma pontinha aí generosa e puxa, amarra, certo? Está pronta as nossas folhas. Olha que linda que ela vai ficando, gente, tá vendo? Agora, olha aqui o avesso, pra você dar continuidade no seu trabalho, se for formar um círculo aí, ou um quadradinho, você sempre pula aqui, olha, um, vou dar só essa dica aqui, tá, gente? Conta um, dois, três, laço o terceiro com ponto baixo e continua aqui, se você for continuar o seu trabalhinho com essa flor, tá? Agora, nós vamos trabalhar o miolo da nossa flor, tá? Muito fácil pra fazer também. Pra fazer o miolo da nossa flor, nós vamos trabalhar um cordão de cinquenta e duas correntinhas. Pulo duas, de cima pra baixo, laço a terceira e vou sobrepor um meio ponto. Então, nós vamos preencher todo esse cordão de correntinhas com meio ponto, certo, gente? Olha, tá vendo? Então, dentro de cada correntinha de base, nós vamos sobrepor um meio ponto, tendo um total de cinquenta pontos de meio ponto, certo, gente? Dentro, né, sobre esse cordão de correntinhas, nós vamos trabalhar, dentro de cada pontinho, um meio ponto. Então, a gente vai ter um total de cinquenta pontos. Você chegou no último pontinho aqui, olha, você vai sobrepor um meio ponto. Feito isso, você vai subir novamente com o cordão de cinquenta correntinhas. Cinquenta e duas correntinhas, certo, gente? Você trabalhou cinquenta e duas correntinhas, pula duas correntinhas de cima pra baixo, laça a terceira e volta fazendo a mesma sequência de repetições, certo? Dentro de cada correntinha de base, você vai sobrepor um meio ponto, tendo um total de cinquenta pontos. Então, você vai ter duas tiras, olha, tá vendo? De meios pontos, então, são duas tiras de cinquenta pontos. Chegou no último pontinho, você vem, corta a pontinha, amarra, junta as duas, olha, tá vendo? Assim, faz isso aqui e amarra bem amarradinho, dando nozinhos. Então, olha aqui, ó, você amarrou as duas juntas, aí você corta essa pontinha, certo? Olha aqui, então, vai ficar assim. Aí, como que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, olha, vem pra cá, aí você põe um pinguinho de cola quente aqui, certo? Então, olha aqui, aí você traz pra cá. Quando você juntar aqui, você vem e coloca um pinguinho de cola quente aqui, certo? Ficando assim. Aí, novamente, você traz pra cá, certo? Aí, você vem por baixo um pinguinho de cola quente. Aí, vem aqui, feito isso. Então, você vai traçando. E aonde você passa as duas linhas juntos, dois cordãozinhos, certo? Você vem e vai colocando um pinguinho de cola quente em cada um. Então, olha aqui, olha, eu trago, tá vendo? Aqui, eu venho, olha, entre um e o outro, um pinguinho de cola quente. E vou traçando, olha, até chegar no finalzinho do nosso cordãozinho. Então, olha aqui como ficou, tá vendo, gente? Aí, chegou no finalzinho, olha, junta as duas pontinhas, ponta com ponta, vem aqui e coloca um pinguinho de cola quente, certo? Feito isso, agora você vai pegar essa pontinha aqui e você vai enrolar. Vai fazer isso aqui, gente. E vai colocando cola quente, enrola. Cola quente, enrola. Aí, você vai enrolando. Vai enrolando, certo? Até chegar no finalzinho, olha. Tá vendo? E vai transformando o nosso, nossa tirinha de meio pontos em um botãozinho, olha. Tá vendo? Feito isso, gente, aí você vai pegar o seu botãozinho, certo? Vai vir aqui, colocar cola quente aqui e vem aqui no meinho, olha. E vai segurar aqui e deixar secar. Olha que lindo que fica, gente. Está pronta a nossa flor carmélia. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Curtam, compartilhem. Desculpa pela voz que eu estou num resfriado forte, gente. E é o nosso primeiro trabalhinho do ano. Que esse ano seja um ano de grandes realizações para todos nós, né? E principalmente de grandes vitórias. Fique com Deus. Um beijo e até a próxima aula. Curtam, compartilhem e deixem seu comentário.